Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que é arrobafransantofc28. Vamos amar ter você por lá com a nossa família. Então meus amores, hoje por aqui é sábado, o grande dia do batizado da Heloísa. Ela foi dormir muito ansiosa, muito mesmo. A Lolo tá meio assim com o narizinho escorrendo, então se vocês perceberem aí, não fiquem preocupados, porque eu falei pra ela não se molhar. Ela e o primo dela começou a pegar a bexiga, um tacar no outro, o ventinho tava, aquele ventinho frio. Quando eu vi ela tava toda molhada e não veio pra casa assim, porque ela tava brincando aqui no quintal, tava minha irmã e o priminho dela, só que a minha irmã tava mexendo no celular. E ela ficou lá pra mim não ver e não brigar com ela, porque eu tinha falado que não era pra ela fazer. Porque toda vez que ela inventa de fazer isso, o nariz dela escorre, porque fica jogando água nela e fica no vento gelado, até o nosso nariz ia escorrer, né? Eu tô com o nariz bem vermelhinho, mas é porque aqui tá muito seco, gente. Tá um ar muito seco, tá um ar gelado. Eu não sei nem explicar, sabe? Tá começando a esfriar aqui. Até que tá dando pra mim ficar sem blusa, mas pra ele, pra ele, eu acho que já não dá. Pra elas ficarem sem blusinha, ainda mais ficarem molhadas, né? E por aqui também, hoje eu vou fazer o bolo. Eu já cortei ontem a cebola e o pimentão e o bacon e a calabresa, que é de pôr no feijão. Eu vou pôr o feijão no fogo agora e vou começar a mexer com o bolo, porque eu ainda preciso mexer com isso e com a decoração. Eu fiz aqui minha unha, mas tá até borrada ainda, porque eu pintei ontem, era onze e pouca da noite, ó. Ficou assim. Aí eu vou tirar só o borrado e eu pintei só uma mão pra não borrar. E não borrou mesmo, ó. Graças a Deus eu consegui dormir e não borrou, só pra dar uma disfarçada. E vamos lá me acompanhando. 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 Obrigado. 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 Vocês vão ouvir isso sempre? Vocês? Vocês? Não? É importante que a missa, participar das missas dominicais, é o mínimo para ajudar, virar e aceitar, ter a presença da igreja. É muito importante. Nós somos católicos. A missa dominical, sábado e domingo, é necessário para nós participarmos. É o que exige a fé católica. E não perdemos. Portanto, nos sigamos com a benção da água a que essas crianças serão batizadas. Ó Deus, pelos sinais visíveis, dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós os serviços da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito parava sobre as águas para que fosse capaz de gerar a vida. Nas águas do dilúvio, que o Espírito pusesse fim aos vícios, e ao mesmo tempo, visesse surgir um novo começo. Para a humanidade, concedesse aos filhos de Abraão, atravessar o mar vermelho em pé e chuto, para que livres da escravidão, refigurasse o povo nascido da água do batismo. Vosso Filho, batizado nas águas do Jordão, for ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto, pela lança, fez correr sangue e água. Após a sua ressurreição, ordenou aos discípulos, os filhos do Espírito Santo. Olhe agora, o Pai, a vossa igreja, a vossa imagem, seja levado da antiga culpa pelo batismo, e renasça pela árvore do Espírito Santo, para uma vida nova. Nós nos pedimos ao Pai, por vossa vida sobre esta árvore, a força sobre o Espírito Santo, e todos que foram batizados e educados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para o entendendo. Amém. Por isso, sacerdote, assinaram estas crianças com o sinal da cruz de Cristo, que é o sinal da nossa salvação. Em nome de Pai, Cristo e Espírito Santo. Vocês vão responder com paz e as orações. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todos os santos e santos de Deus, rogai por nós. Todos os santos e santos de Deus, rogai por nós. Todos os santos e santos de Deus, rogai por nós. Deus eterno e todo poderoso, vós enviaste o vosso Filho ao mundo, para livrar-nos do Espírito do mal, arrebatá-nos do poder das trevas, e introduzir-nos no reino da vossa luz. Fazer que essas crianças, vindo da mancha original, torne-se o exemplo vivo pela presença do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém. Abre o peitinho das crianças. A força e a graça da salvação, o elemento universal no seu corpo, uma força e a graça do Cristo salvador. Amém. As coelhinhas das crianças. A do peito que eu esqueci. A do peito que eu esqueci. Não esqueceu? Agora os pais vão acender as velas. Os pais vão acender as velas. Ele vai acender a vela, acender o símbolo do símbolo com problemas, e vão acender as velas que os pais vão segurar a vela durante a oração. Nós vamos fazer a profissão de fé, professando a nossa fé, e fazendo a renovação do batismo. Caros pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nestas crianças uma vida nova, nascida da água e pelo poder do Espírito Santo. É preciso que, de agora em diante, nos esforceis para educá-los na fé, a fim de vencer, a fim de que esta vida divina possa crescer cada dia num distante mal que nos cerca. Se animados pela fé, estais dispostos a assumir esta responsabilidade? Renovais a promessa do nosso batismo, renunciando ao pecado, e proclamando a fé em nosso amor Jesus Cristo. A mesma credida na qual estas crianças serão batizadas. Caros pais e padrinhos, renunciados ao demônio todos, e a todas as suas obras, e a todas as suas seduções, creio em Deus Pai e Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, creio em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor, que nasceu do dia de Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e a fé em Jesus Cristo. Dese o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redução dos pecados, na ressurreição dos mortos, e na vida eterna, esta é a fé que nos une, esta é a fé que a igreja recebemos, sinceramente, com pressão de razão da nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor pode apagar as velas. Maria Heloísa, cuidado com a cabecinha dela na pedra. Maria Heloísa, Maria Heloísa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Rezemos em favor dos pais, dos padrinhos e das crianças. A oração que o Senhor nos ensalça o rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração que o Senhor nos ensalça o rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração que o Senhor nos ensalça o rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração que o Senhor nos ensalça o rei, seja feita a vossa vontade. A oração que o Senhor nos ensalça o rei, seja feita a vossa vontade. A oração que o Senhor nos acompanhe, bom domingo pra todos, que o Senhor nos abençoe. Bom domingo. Por aqui ficou assim, ó. Ó. Tá meio sol, mas... Aqui eu montei assim, ó. Eu não mostrei montando porque tá corrido aqui, gente. Com as lembrancinhas. Deixa eu ver se eu tampo um pouco as lembrancinhas. Aqui a fotinha dela. E aqui o bolo. Aí aqui assim. Aqui tá a Lolo, sentada no chão. Minha mãe. A Yasmin. E aqui o meu pai. A gente tá fazendo aqui debaixo da garagem. Agora eu vou limpar a mesa e pôr a comida. Aqui ficou o feijão, ó. Que eu abri de bacon. Eu fiz assim. Aqui tá o arroz. Aqui a batata frita. E aqui vinagrete. Vem cá, mamãe. Pega a lembrancinha dos padrinhos. Dá pra ele. Isso. Ai, que lindo. Obrigado. Aí. Dos padrinhos. Vai lá tirar uma foto agora. Meus amores. Outro dia por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma data muito especial pra todos nós, né. Mas principalmente pra Maria Eloísa que tava esperando esse dia chegar. Como nunca. Então é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. E até os próximos vídeos.